Quem diria né meus caros amigos, quem diria Joãozinho no Roblox? Isso mesmo, hoje estou começando aqui dando início ao Roblox Cara, eu há muitos, muitos, acho que uns 3 anos atrás eu trouxe Roblox pela primeira vez Desde então eu nunca mais joguei, onde o Roblox era totalmente diferente do que é hoje Eu acredito que nesses 3 anos, bastante e... É verdade Cara, porque que tem um João Craft ali? Monteiro, tem um João Craft ali no Coise, não sou eu Ali ó, é que você não está vendo os nomes, mas tem um João Craft ali mano, que que é isso cara? Sim mesmo, João no Minecraft Oxi Estou pegando teu nick, João E agora, pô? Como é que escreve? Eu vou falar, quero falar com ele Ó, clica nele lá ó Não, ah, João Craft, sou seu fã Mano, não estou entendendo nada E velho, é o seguinte, eu quero falar para vocês que mano, vai começar a ter Roblox todos os dias aqui no canal E mano, vem me acompanha nessa, porque agora vai ter vídeo todo dia, dois vídeos Eu ainda não sei o horário, então comenta aí, porque mano, quando sair vai sair um negócio da hora E eu, e eu falei que eu era fã do cara, o cara nem me, nem, nem me respondeu, mas o Monteirinho Ah, modus, modus, humilde, fala tudo, Josinho Estamos aqui, neste modo que eu não sei o que que é, eu não faço a mínima ideia, eu não conheço Depois de anos, essa é minha primeira vez O que que foi? Caraca! Tem um Indominus Rex lá em cima, olha lá que da hora Aqui ó, vamos aqui ó, vem cá, vem cá, tá todo mundo aqui Ah, esse é meu personagem mano, eu criei ele desse jeito, eu espero que vocês tenham gostado Tipo, e eu que literalmente fiz E vamos simbora, Monteirinho Eu acho que a gente tem que entrar aqui mano Oi Pera, pera Solo Coop ali, tá João Craft, não, não quero ir com ele Vamos colocar solo Não, se, não, que solo, se for solo Vamos, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ah, beleza, tô seguindo, tô seguindo, seguindo Ô João, se tu aperta shift, ele corre rapidão Hum, olha lá Aqui, aqui, eu vim no coop, vim no coop Clica em entrar Ah, beleza, aí Aí ó Simbora Vambora, Monteirinho Mano, se a gente tá fazendo coisa errada, eu não sei, só sei que a gente tá indo Teletransporte Mano, tem um monte de cara, tem um cara chamado Joãozinho Youtuber, o que que tá acontecendo? Eu acho que esse servidor é seu e você não tá sabendo Não, pera aí mano, pera aí Cara, será que tem um monte de gente que gosta Ah, pera aí, tem uns lugares pra escolher? Não sei Vote, vote, votei no primeiro ali, ó Como que vota? Ah, só que cara Ah, eu acho que é pra gente escolher o mapa Coloque torres e use suas armas para se defender contra ondas de inimigos Caramba, mano, não Ó, pera, a gente tem uma pistola Então, essa pistola aqui, como que usa ela? Então, é o que eu quero saber Mano, eu vou ser meio noob mesmo Porque, cara, é a primeira vez que eu tô jogando Eita, puxa, aperte aí Caramba, que da hora Ah Oh, tem como eu virar Caramba Que isso, Monteiro? Que... Vai ter malas, Vi Cara, eu não sei como, mas eu consegui abrir alguma coisa aqui no meu negócio Que tá aparecendo um gráfico ali em cima João, acho que começaram a ver os bichos Eita, olha lá, João João, ajuda, João Tá vindo os bichão Toma Nossa, tem um monte Nossa É um dente sabre, eu acho Ih, minhas munições vão acabar, eu acho Relaxa, porque é infinito, eu acho Nossa, a arma não tem um recoinho tão bonitinho Eita, calma Isso aqui é um... é um Velociraptor? Eu acho que é, hein É um Smildon, que no caso é um dente sabre Isso aqui é um Velociraptor Eita, puxa Ô, João, se tu sai da arma e, tipo... Eita, puxa Tem como opar ela, não sei se tu tá ligado Que beleza Olha lá, coloquei um carinho, ó Boa Como que compra? Precisa de 4 mil Olha lá, jogando pedra Nossa, esse aqui é um... é um... é um Triceraptor Triceraptor, precisa ser que tem vida, hein Tá, pera, deixa eu... Mas eu não tenho, eu consegui fazer a proeza de colocar um gráfico em cima Eita, tá muito rápido Eita, invadiu, João Vai invadiu Nossa, pera Aí, pronto Cara, você tem que comprar coisa Custo da atualização, 20 mil, mano Tá, beleza Deixa eu pegar aqui Nossa, isso aqui vai ser difícil João, me ajuda aqui Nossa Nossa, tem um bichão aqui Nossa Pera Eu não sei, eu não sei Tá aparecendo... Ô, Monteiro, tá aparecendo um gráfico pra você ali em cima? É, escrito 1 da 4 e o dinheiro ali pá? Não, tá, tipo, aparecendo um gráfico mesmo com um monte de coisa Não, puxa pra mim não E o negócio vai... Ah Vixi... Aqui, ó, vou colocar outro cara pra jogar pedra Quanto de dinheiro você tem, o Monteiro? Eu tenho 4 mil e pouco Sai da pistola e clica ali e coloca o negócio Aí, ó Pronto É 4 mil cada um, né? Aí, mata Aí, foi Ah, passou Mano, tudo que tá virou Nossa Tem como atualizar É, mas eu não tô conseguindo atualizar mais Nossa, ferrou Nossa, a gente vai perder Caraca, velho De lavada Nossa, a gente vai perder muito o Monteiro Mano, é que demora pra recarregar demais, cara Tá Atualizei, atualizei Agora tá com um shilling Caraca, é 20 mil pra atualizar, pô Não, eu atualizei o carinha Ah, tá Nossa, mano Não vai dar Tem muito bicho Ai Nossa, tem muito bichunzinho Essa aqui eu acho que já era Essa aqui já era, eu decidi já Esse aqui vai levar Nossa Desculpa, você perde Ok, ok Tudo bem, tudo bem Só quero descobrir como é que tira esse negócio aqui em cima É que eu não tô conseguindo ver o que é Mas pra mim tá normal Olha Não dá menos não Pronto, gente Clique aqui para abrir uma caixa Ah É caro Ih, é 110 Ih, aí já não vem coisa boa Monteiro, não é, precisa ficar Ô, pior que eu falar pra você, mano Que eu gostei Mano, é da hora Porque, tipo, envolve tiro, dinossauro É da hora Será que esse cara ainda tá aqui? Deixa eu dar uma olhada Ô, tem como eu comprar um monte de coisa, cara Vou comprar esse bicho aqui O que você comprou? Deixa eu ver Ah, eu não sei Não, na verdade Não dá pra comprar Ih, é muito caro 800 reais Ah, tem um monte de coisa Pera Eu consegui comprar um atirador Comprei, ó Se eu tô fazendo coisa boa aqui Eu já não sei Mas o que eu comprei, eu comprei Tá, beleza Comprei o atirador ali Vamos simbora, Monteiro Vamos nesse azul aqui, ó Vamos nesse azul aqui, ó Entra Entra no colop aí, ó Boa Aí, ó Eu e tu, meu querido Ô, mano Vou falar a minha verdade pra você, mano Eu gostei real do negócio Mas então, Joãozinho Eu acho que a gente Eu acho que a gente se ferrou um pouco Que nem daqui Eu acho que a gente foi no modo mais difícil Ah, que velho Um indominus Ó, ó Vamos no easy ali, ó No easy No primeiro, no primeiro No do mamutezinho Coloque torres e use armas Para defender contra seus inimigos É, beleza Tudo certo Caramba, Monteirinho Que da hora, hein Mano Eu roubo aí Ó, Joãozinho Já começo tacando os bichos aí Colocar aqui? Vou colocar um aqui, ó Coloca dois, será? Coloca um Coloca um aqui do lado também Coloca lá naquela curva Coloca lá na curva Na quininha aqui, ó Que? É, ó os bichos vindo Bicho que é Ah, os campos urinatos Nossa A arminha dá pouquíssimo dano, véi Nossa, pio Dá mesmo, cara É que tem que upar ela Calma Queista que me lembrou É Plain Plain versus Zombies, ó Se não me engano, pô Ah, é um pouquinho Parecido Olha lá Morre Campos urinatos Morre Ó, já deixei meus bichinhos Jogando pedra ali, ó Agora Agora pelo menos A gente já sabe, pô Na primeira Na primeira não tem como A gente ir, tipo assim Adivinhando as coisas, tá ligado? Tipo É que, tipo assim A gente tem que Trajardar aqui no começo E depois a gente vai pro meio E depois lá pro final Cadê? Deixa eu já vir aqui Já vou tacar ele um dalha aqui, ó Não, coloca... Eita, poxa Eita, meus dentes Sabres Nossa, esses aqui São mais rápido Ô, mas os caras Atiram as pedras Eles machucam, hein Cadê? Aí, ó, Monteiro Brava, hein? Ô, vou dar upgrade nele aqui, ó Pronto, agora dá pra deixar ele com estilingue Como que dá upgrade? Você clica nele Ó, mano, ele tá matando os bichos rapidinho agora Vral na diagonal, mano Nossa, só a pistolinha tá bem ruim Acho que eu vou juntar dinheiro pra upar a pistolinha Quanto que é pra upar? Ah, é 4 mil? 5 mil, 5 5 pilinha Caralho Ó, vou upar já Ah, não, só tô com 3 Confundi Troquei as bolas Nossa, João Eu vou colocar outro bicho aqui, cara Não, coloca aí Ou você dá upgrade naquele seu, é 3 mil pra dar upgrade Ai, não sei Eu tô com medo Tá com medo? Você acha que mais vai valer mais a pena? Cara, por enquanto tá de boassa Vem Vem Segura nós É que tem os comps, né, pô? Esses comps aqui é muito chatos Ó, o Tricerato Por isso que tá sendo mais chatinho Ah, é que ele tem que fazer forte Eita! Chegou! Cara, por enquanto eles não foram muito longe não, hein? Sim, mas aí que tá, João Isso aqui é dificuldade Mano, imagina se chegou em Dominoza roubando tudo Pronto, atualizei Agora a minha pistolinha acho que tá um pouco melhor Caramba, tá dando 7 de dano, mano 8? Nossa, muito melhor, Monteiro Eu só queria entender por que eu não consegui Mano, eu comprei o atirador Pra gente colocar aqui Pra gente ter uma torre a mais E não consegui colocar Como assim? Eita Eu não consegui colocar Nossa, esses bichos Quanto vem Mano, é muito estranho Porque, tipo, a gente conhece esses bichos como Dente Sábio E o nome dele, tipo, é... É esse Milodon, se não me engano É, esse daí Esse Milodon, algo do tipo Ah, poxa, Pedrado Ele tira da mão Tira mó vida, cara Então, é isso que eu tô falando, mano Upar o bichão Eu ainda vou upar mais esse daqui Deixa eu ver se dá pra upar 5 mil upei Olha lá, olha lá Ah, poxa, ele tá com a cataputa Tá tirando 30 de dano a cataputa Cara, bola, meu amigo Que negócio louco, mano Na moral Vral na diagonal, parça Nossa, vale muito a pena upar o Monteiro Tô querendo upar a minha arminha agora Vou upar o bichão aqui, ó Pronto Ah, não Vai Relaxa, relaxa Que por enquanto aqui, ó Ó, nem passa mais Ó, Vral na diagonal Como cancela? O quê? Ai, não tem como cancelar pra tirar o bicho, eu acho Eita Eu esqueci o nome desse Tá ligado o que é? Cara Não vou lembrar de cabeça, mano Tá fugindo o nome Ô, pior que pra dar o próximo upgrade na arma É... É 20 mil É 20 mil, mas vai dar 30 de dano, mano Nossa, esses bichos aqui Demoram, tá, pra morrer Demora Eles têm muita vida Eu acho que eu vou tentar juntar esses 20 mil, hein Você acha? Ah, eu acho É que vai demorar pra gente conseguir Eu acho que quando a gente tiver perto conseguir Já vai tá vindo os bichos mais pequenos E nós vai ter que dar upgrade aqui Ah, se bem que não, ó Por rodada, a gente já tá dando 7 mil Eu já dei upgrade nos meus aqui Mano, muito da hora ele com esse linguinho ali, cara Vambora, vambora É só dar Agora que eu vi, minha capinha sumiu Ué, cadê sua capa? Não sei, tiraram Ué, como assim? Eles tiram? Não, acho que deve ser alguma coisa do modo de jogo aqui, entendeu? Uhum Eita Mano, eu não sei se é a Recoy que fala Mas, tipo, é muito lento, cara Pra recarregar a arma É, é pra recarregar, ó Ó, mas tamo tipo, como? Deixa eu ver quanto é que tá pra upar você 7 mil Eu vou upar a minha pistola Vou segurar o máximo que dá Ó, a gente já tá na Wave 11, hein E tá um tankante Tão um tankante Eu tô achando que eu vou segurar também pra coisar a minha O meu já tá com 16 mil Ó, esse aqui é novo É o Carnotaurus É aquele É aquele Com a cabeça mais dura Ele tem 2.600 de vida Caramba Carnotaurus é outro, pô Eu acho que Não, é Seratossaurus, eu acho Acho que sim O Carnotaurus é o que bate de frente com o Hex Nossa senhora Não, aí é o Spinosauro, não é? Não Pera, pera, pera Vai dar pra dar upgrade Pronto Nossa, 30 de dano Nossa, agora é 35 mil pra upar, não? Agora eu tô fora Eita, pô A gente tá vindo os... Os... Eita Nossa, tá vindo... Como é que é o nome disso? É Caramba, mano Que da hora, véi Eles é meio lentinho Ainda bem Senão a gente tá lascado Então, João Que nem eu falei Os bichos estão começando a passar Dá upgrade nos seus aqui, mano Aí Dei upgrade Morre Eles estão passando na vida Ué, eu não consegui colocar a torre aqui Eu não tava conseguindo colocar o bichão aqui Mano, esse aqui tem bastante vida e é resistente ainda Não, só não passa da gente aqui, ó Mano, tem muito... Tem tipo assim, muito chão pra eles chegarem lá ainda Deixa eu correr lá pra eu ir pra meus negócios Mano, ó... Nossa, olha a velocidade que mata, Monteiro Tá matando rápido? Muito rápido, mano Só Vral Vral na diagonal Nossa, é que os dinossauros também já tá vindo como? Tão vindo fortinho, pô Só nos upgrade aqui Só a upgradeada Bom, a gente ficou como? Os bichinho tá deixando não, tá? Ah, essa é a ideia, né? Essa é a ideia Toma, Pteranossauro Morreu Ih, tô tanto É, o negócio... Mano, a gente já tá na onda 16 já, velho Foi meio arriscado algumas coisas que a gente fez Mas no final das contas deu tudo certo Mano Tô me viciando nesse negocinho É legal, amor É, filho Eu falo pra tu Vem com o pai É legal Cadê? Já terminou ali? Nossa, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É o anquilosauros É o anquilosauros Carambola, meu parceiro do céu Some, filho Vambora, vambora Nossa, ele tem muita vida Pera Eita, poxa Aquele dali é o carambola É, esse aqui é o carambola Nossa O carambola não tem conta de vida Nossa, não sei, mano Mas parece que ele tem um monte Foca nele 16 mil, mano Nossa Não vai aguentar Não, não, relaxa Não é que consegue Nossa O bom Que ele é lento Ó, dei o outro upgrade Olha ali Como é que já tá o bichão Tô só nas upgradeadas, Monteirinho Nossa, mano A gente só desceu Nem metade da vida dele Vai Cara, isso aqui vai dar trabalho Eu tô tirando oito só de vida Tenta opar a pistola Eu vou Eu vou juntar a bola pra ela Eu tô dando conta Mano, pensa comigo Se o carotauro tem 16 mil de vida Depois vai vir o Rex O Rex acha que vai ter uns 40 Tem um anquilosauros Tem aqueles lá que é Que muda Cara Ainda tem o Indominus E o Indoraptor, mano Mano Meu Deus, cara Cara, eu tô achando que eu vou upgradear minha pistola também Eu já tô com 28 mil, véi E você? Tô com 22 Uai, dá upgrade na pistola Pois é, agora Eita, poxa Foi rápido Nossa, tem outra Oi, cheguei outro, acho Tem outro carotauro Nossa, mano A gente acabou de derrotar outro E tem mais um Não, mas agora vai ser mais fácil, po Que eu tô com Não é mais fácil nada, mano Ele já chegou aqui com mais vida, po Ele tá com quanto de vida? Ele tá Ah, não Tá indo Tá indo Mano Eu vou Eu vou dar um upgrade na pistola, Monteiro Pronto Nossa A próxima é 75 Agora eu tô dando 60 de dano Ah, por Frauna diagonal Nossa Isso é difícil Vamos Eita Tem um bicho Tem um bicho Tem um bicho É o mamute Eita, poxa Nossa É o chefão, eu acho Acho que não, po Será que não? Nossa Só sei que ele tem muita vida Não, ele é O mamute é O mamute é o boss Pera, pera, pera Já upa aqui Já upa aqui, queridão Vai, vai, vai Vai É o chefão, Monteiro É o chefão É, eu acho que se a gente derrotar ele a gente ganha Foca nele, Monteiro Eu tô Eu tô Eu tô dando um upgrade aqui no seu bagulho Peraí, eu vou tentar colocar mais um aqui, ó Nossa 75 mil, cara Sim, mano Ele só perdeu 10 mil, véi Nossa Eu acho que a gente vai tomar Acho que ele vai passar, hein Não, se bem que ele tem uma volta muito grande pra dar ainda Mano Esse literalmente Mano Ele tá com quanto de vida? 57 Nossa Imagina, vi uns Mil Não, não tem como Eu acho que ele é o chefão, entendeu? Ele tá tirando catapulto dali de trás, ó Nossa, que bom Nossa, eu tô tentando Fazer o negócio rolar ali, hein Vai, meu filho Taca a preda Como se nunca atacou na sua vida Nossa, 50 mil ainda Ele vai, eu acho Você acha que ele vai conseguir passar? Acho que vai, mano Mano É muita vida É, véi Mas se bem que a gente arrancou quase metade Pera 45 mil, mano Caramba, véi Vai Nossa, você tá chegando, Monteiro Tá chegando? É que eu não dou o olho pra trás Nossa, a gente não vai conseguir Nossa, não vamos conseguir, mano Nossa, véi Que tristeza, mano Não vamos Falei pra tu Coloquei o homem ainda pra tracar pedra Mas acho que não vai tracar pedra suficiente, não Mano, vai faltar pouco, cara Ixi Pera Ai, agora que eu descobri Tinha como vender os que a gente já tinha Ai, daria pra gente colocar tudo pra cá Putz, mano Vacilamos Se a gente tivesse prestado atenção nisso antes A gente tinha puxado os caras tudo desde o começo pra cá Nossa, mas a gente ainda tirou 40 mil de vida dele É, Monteiro Ele era o último, mano Mano, eu tenho certeza Nossa, tá puxa Ele é um gozinho Não, então Ele era o bosta A gente matasse ele Eu tinha certeza que, tipo assim Acabava Mas, rapaziada Caramba, mano Foi muito divertido Se vocês curtirem mais A gente pode tentar de novo Passar esse modo E, mano Trazer mais aqui Eu nem sei como é que é o nome do jogo Mas, mano Curti pra caramba Achei muito Caramba Olha aquele dragão ali atrás Que negócio louco, mano Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Tamo junto E tchau E tchau E tchau